Uma estudante de Pernambuco teve um trabalho científico recusado porque escreveu um agradecimento a Deus. A aluna que é evangélica foi orientada a retirar a citação para que o trabalho fosse aceito. Foi por causa dessa menção no final de um estudo sobre produtores de leite que uma universitária teve o trabalho recusado numa jornada científica. A justificativa da Universidade Federal Rural de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, não deixa dúvidas. Os agradecimentos devem ser direcionados à pesquisa e não a Deus. A estudante é evangélica e foi orientada durante a pesquisa pelo vice-diretor da universidade, que ficou surpreso com a decisão. Não caberia essa reprovação do trabalho por ter um agradecimento pessoal, que é um agradecimento pessoal da altura do trabalho a Deus. A estudante que está no oitavo período do curso de medicina veterinária preferiu não falar sobre o assunto, mas ganhou o apoio dos colegas. Na minha opinião, acho que você agradecer a Deus, agradecer a uma pessoa, agradecer a uma firma e tal, acho que não tem nada de mais. Onde é que fica a liberdade de expressão? O centro de ensino de graduação da universidade chegou a recomendar que o agradecimento fosse retirado para a pesquisa ser aceita. Uma carta de protesto foi elaborada pelo bispo católico e por pastores evangélicos, classificando o episódio como intolerância religiosa. Nós estamos em um país livre, onde o credo, a profissão, a confissão de fé, ela é livre. A recusa de um trabalho explicitamente, porque o aluno introduz o trabalho com um agradecimento a Deus, isto me surpreende profundamente. Depois da carta, a universidade acabou aceitando o trabalho com o agradecimento que a aluna fez a Deus.